E aí pessoal, só de boa. Vamos voltar pra casa agora. Paramos só ali, só pra dar um oi pros malucos ali. Vambora. Blitz, blitz, blitz. Pois é. Tá gravando. Vambora. 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 Tá querendo, irmão? Bom, esse videozinho aqui vai você pra agradecer os 7 mil inscritos. Aí. Ih, molhou. Tá fechado. Aí não vai, não. Ah, não, molhou. Fecharam o bagulho aí? Aí não vai. Vou ter que dar uma volta do cacete agora. Oi? Aqui vai, será? Vai, então. Vamos lá, caralho. Que outro? Ah. Sei lá, tô perdido, porra. Cá. Ah. Aqui sim. Entendeu? Pra cá. Aqui sim. Cápi dos boy, boy, boy. Super boy. Super boy. Rodrigo. Rodrigo se perde muito fácil. Memória fraca do cacete, viu? Pois então, valeu aí todo mundo que se inscreveu no canal. Todo mundo que tá chegando aí, prazer. Sou Rodrigo, 23 anos, São Paulo capital, região sul e oeste. Sei lá. Onde tem essas duas aí? Sou besta pra caramba. Quem conhece sabe. E é pra vocês. Tamo junto, é nóis. Valeu, valeu, valeu. E espero fazer em breve 18 mil inscritos. Aoi. Você queria ver suas amigas, né? Bom. Você queria ver suas minas, né? Eu queria deixar você pra trabalhar e eu ir pra cá. Ah tá, beleza. Na próxima eu fico. Na próxima eu fico. Quinta, tá? Direto. Já aprendi o joto Já aprendi o joto Pois é, vamos dormir Pra casa que o negócio é doido Já aprendi o joto Já aprendi o joto Isso é fresco? Não, pessoal, vou desligar por aqui Abraço, valeu E até o próximo vídeo É nóis